Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Will, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera, eu tô trazendo um vídeo diferente, a gente tem trazido muitos vídeos de jogos de terror ultimamente aqui E hoje eu vou trazer um vídeo mais leve, mais engraçado, vai bola, a gente vai trazer um vídeo de Happy Wheels aqui Bom, e a gente já tá aqui no Happy Wheels, como vocês podem ver, e o que tem é... Happy Wheels Vamos lá, a gente tem que clicar aqui no browser, não sei falar essa palavra, browser levels, que é onde a galera cria as fases dele Bom, então vamos pegar aqui os mais votados da semana, vamos pegar, sei lá, esse Ball True, eu acho esse muito legal Ele tem que jogar a bola no bagulho e... Ah, como é que eu pego a bola? Nossa, nossa, esse... eu não tinha visto esse, tu joga a parada Vamos lá Ah Su... piririca de primeira, hein Sword True, esse aqui é bacana, esse aqui é bacana, eu tenho que jogar as flechas nos... nos caras, esse aqui é show Nossa, matei Uh Mata o moleque, mata o moleque Porra, mata o moleque com uma... toma, otário Eu ganhei? Ganhei Survive, don't die, bora nesse aqui Survive Nível um, espinhos Ah, o foda é a garrafa, né? Tá, mas... tá quebrando Nível dois, gravidade, poder 30, poder 40, poder 50, poder 60, só sobreviver Nível três, arpões Calma, 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 vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah, eu morri no vidro, véi Passei porra Tem algum de Pogo aqui? Pogo Fight Vamos nesse aqui Cadê o cara do Pogo? É esse aqui Pogo é muito legal, véi Nossa, esse aqui eu acho muito show Otário Babaca Otária Quase morri, tá pensando o que, meu irmão? Tá pensando o que? Tá pensando que eu vou morrer pra ti? Tá pensando que eu vou morrer... Não posso nem comentar isso Tá pensando que eu vou morrer pra ti? Seu otário Ah Ai, do estressado na barriga, irmão Vamos lá, vamos Esse aqui vai ser difícil Ai, morri Bom, eu tô aqui nos mais votados de todos os tempos do Happy Wheels Eu vou pegar o tal de Pogo Fight Porque eu adoro Pogo Então, vamos lá Esse daqui eu acho que não vai tá É... Quebrado Esse aqui é só um menino aleatório Que é só matar ele, eu acho Não sei por que o Happy Wheels tá com o FPS baixo nos dois navegadores, véi Tá cravado em 25 Infeliz Tá Derrubamos ele, é o mais importante Uh, não consegui pegar aquele cara Tá, é só uma garrafa, ela não me machuca Na real, né Esse próximo aqui Eita, foi mal, amigo Agora eu não consigo Toda vez é isso, mano Vamos lá BMX Street Parte 5 Vamos lá Eu já matei a criança Vai voando então, moleque Nossa, ele foi muito longe Ah, é literalmente tipo Pista de bicicleta Pra diversão Capo 13 Vamos tentar de novo Eu entendi agora o que é É tipo assim É tipo uma pista de obstáculos pra bicicleta Desafio, comédia Diversão, alegria Vamos lá O que a gente não pode é morrer Na vida real, a gente não poderia, pelo menos Capacete ficou Moleque também Passamos a barra Pulamos aqui Show de bola Ah, eu acho que eu errei Nossa, pra terminar Eu vou terminar com um bottle flip Porque um vídeo Nossa, é parecido com o que eu joguei uma vez Se eu conseguir jogar aqui nessa carinha Eu sou considerado um hack Então vamos lá Espero que os caras me chamem de hack Tá, eu vou jogar Primeiro eu vou jogar lá atrás Que eu tenho que ser bom Pro Isso Agora Agora ali na frente Hum Cool Mano, eu quero muito ser chamado de hack Eu tenho que jogar muito devagar Será que o hack é em cima do pauzinho? É tipo Essa garrafa não é mais leve? Meu Deus Meu Deus Meu Deus, velho O cara quer beber O que tem dentro Não é pra beber não Master Mano, quer saber? Eu vou sair daqui Quebrou uma garrafa, velho Não pode Mano, tem ali embaixo também Tem o God ali Nossa, jogar ali no God Vai ser impossível Vai, vai, vai Não Não cai Era pra cair, na verdade Quebrou Mano, tá quebrando as garrafas Que tá caindo Não sei jogar mais Quais as chances Disso ter acontecido Sou God, pai Agora só faltava ser hack Mas já foi God Já tá bom O estado do meu boneco Me resume Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aí no canal Se você ainda não é inscrito Gostou, gostou? Gostou aqui, ó A animaçãozinha nova Gostou? Pica Não esquece de deixar um comentário aí Se você gostou do vídeo Se você quer mais jogos diferentes Aí no canal Eu acho que o Happy Wheels Tá um pouco saturado já Até mesmo pro próprio jogo Não tinha muitos modos legais Eu fiquei gravando por muito tempo Até achar um jogo legal E eu acho que nem ficou Tão divertido assim Quanto eu achei que fosse ficar Mas é isso Deixa o seu like Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau